Olá, meus amigos e minhas amigas. A situação na região de Kursk, na Rússia, está ficando cada vez mais complicada. Hoje, sábado, as forças ucranianas enfrentaram batalhas intensas contra milhares de soldados ucranianos, que conseguiram avançar até 20 quilômetros dentro do território russo, embora circule imagens não verificadas nas redes sociais de que eles já estariam a 40 quilômetros da fronteira. Esse é o maior ataque ucraniano ao território soberano russo desde o início da guerra em 2022. Tudo começou na madrugada de terça-feira, quando as forças ucranianas romperam a fronteira e avançaram rapidamente por algumas áreas da região ocidental de Kursk, num ataque surpresa que, para muitos analistas, pode ser uma tentativa a ucranianas de ganhar vantagem em possíveis negociações de cessar fogo após as eleições nos Estados Unidos, caso Trump vença. Apoiados por um enxame de drones e um intenso fogo de artilharia, os ucranianos abriram caminho rapidamente enquanto unidades de sabotagem se infiltravam mais profundamente na Rússia. Segundo bloqueiros russos especializados em guerra, a situação é bem grave. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que está repelindo essa tentativa de invasão, com as batalhas mais intensas acontecendo em torno das aldeias de Malaya-Lokinia, ou Góvica, e Ivanchokovskoy, que fica entre 10 e 20 quilômetros dentro do território russo. Para vocês verem a seriedade da situação, hoje, sábado, a Rússia impôs um regime de segurança rigoroso em três regiões fronteriças. Enquanto isso, Belarus afirmou ter repelido o que acredita ser um grande ataque de drones vindos da Ucrânia. Embora o general Valery Gerasimov tenha dito na quarta-feira que a incursão foi interrompida, a Rússia ainda não conseguiu empurrar as forças ucranianas de volta para além da fronteira. Alguns blogueiros militares russos disseram no sábado que a situação estava se estabilizando após a Rússia enviar forças adicionais para conter o avanço ucraniano, mas também alertaram que a Ucrânia estava rapidamente reforçando suas tropas na região. Esse ataque ucraniano fez com que muitos em Moscou questionassem como a Ucrânia conseguiu penetrar tão facilmente na região de Kursk. Como destacou Yuri Podolyaka, um blogueiro militar pró-russa nascido na Ucrânia, uma operação militar em larga escala está em andamento contra um inimigo muito sério que certamente não é idiota. Ele afirmou que a aviação russa conseguiu salvar o dia, bombardeando várias unidades ucranianas invasoras, mas também ressaltou que a verdade precisa ser dita sobre a gravidade da situação. A Ucrânia ainda não comentou diretamente o ataque, mas vídeos postados na mídia ucraniana parecem mostrar soldados ucranianos controlando uma instalação de medição de gás na cidade fronteiriça de Zuzha, onde o gás natural russo flui para a Ucrânia para ser transportado à Europa. Apesar disso, o fluxo de gás continua normalmente. Em resposta ao ataque, Aleksandr Borknikov, diretor do Serviço Federal de Segurança, FSB, ordenou a imposição de um regime anti-T pontinho pontinho nas regiões de Kursk, Priyansk e Belgorod, o que dá aos serviços de segurança poderes bem abrangentes para fechar áreas, controlar comunicações e restringir várias liberdades. Relatos indicam que as forças ucranianas estão avançando em direção à usina nuclear de Kursk, que é uma das principais fornecedoras de eletricidade para o sul da Rússia. A situação é tão delicada que o chefe da Agência Internacional de Energia Atômica das Nações Unidas fez um apelo por moderação. Em meio a tudo isso, as forças russas ainda enfrentam ataques com drones perto de Kurshatov, onde fica a usina nuclear, mas até o momento a usina segue operando normalmente. Como demonstração da gravidade da situação, milhares de civis estão sendo evacuados de lá, e isso tem a ver com um possível avanço das forças ucranianas em direção à usina nuclear de Kursk. Para vocês terem uma ideia, essa usina é fundamental para o fornecimento de energia no sul da Rússia e tem seis reatores no total. Dois estão desativados, dois em construção e dois em operação. Agora, a situação ficou ainda mais tensa com relatos de destroços de drones caindo em uma subestação elétrica perto de Kurshatov, a cidade que serve a usina. Apesar disso, as autoridades locais afirmam que a usina está funcionando normalmente no sábado. O chefe da Agência Internacional de Energia Atômica chamou atenção para o que chamou de grande atividade militar na área e pediu cautela. Os diplomatas russos em Viena informaram à IEA que encontraram fragmentos, possivelmente de mísseis abatidos, mas garantiram que não houve qualquer ataque direto à usina. Bom gente, de forma mais gráfica, temos imagens geolocalizadas publicadas em 9 de agosto que mostram que as forças ucranianas estavam operando perto de Zudza, dentro de um assentamento ao norte e noroeste dessa área, e também em Dmitryukov. Além disso, a mesma data trouxe imagens da destruição de caminhões russos ao longo da rodovia 38K-017. Os relatos indicam que havia uma coluna de caminhão rural e camais transportando reforços russos para a região de Kursk, e que esse ataque pode ter causado várias baixas entre militares russos, mas não há verificação independente que confirme isso. Os comentários são de que esses reforços poderiam estar vindo do 44º Corpo de Exército da região militar de Leningrado ou da Brigada Piatnasca. Os especialistas russos estão debatendo qual sistema de armas a Ucrânia usou para esse ataque, mas até agora ninguém se arrisca a afirmar com certeza. Bom gente, enquanto isso, na Ásia, a tensão entre as Filipinas e a China deu mais um passo perigoso, após um encontro tenso entre aeronaves dos dois países sob uma área disputada no mar do sul da China. Hoje, os dois estados asiáticos trocaram acusações. O Exército das Filipinas condenou o que chamou de ações perigosas e provocativas da força aérea chinesa, enquanto o Exército de Libertação Popular da China afirmou que agiu de maneira profissional e dentro da lei. Essa é a primeira vez que as Filipinas reclamam de ações perigosas por parte de aeronaves chinesas. Quem acompanha o canal está acostumado a ouvir comentários sobre navios da Marinha ou da Guarda Costeira em situação de tensão. Isso ganhou mais intensidade desde que o presidente Ferdinando Marcos Júnior assumiu o cargo em 2022. O incidente ocorreu na manhã de quinta-feira, quando duas aeronaves da Força Aérea da China realizaram uma manobra perigosa e lançaram sinalizadores no caminho de uma aeronave filipina que estava realizando uma patrulha rotineira sobre o atol de Escarburú. Segundo o comunicado do Exército Filipino, essas ações colocaram em risco a vida dos militares que estavam conduzindo operações de segurança marítima dentro das zonas marítimas das Filipinas. O chefe das Forças Armadas Filipinas, Romeu Brauner, acrescentou que as aeronaves chinesas interferiram em operações de voo legítimas e violaram as leis internacionais de segurança da aviação. Será que os chineses concordam com ele? Claro que não. O comandante do PLA chinês afirmou hoje, sábado, que a aeronave filipina, apesar dos repetidos avisos da China, insistiu em invadir ilegalmente o espaço aéreo da ilha de Huangian, interrompendo atividades de treinamento. Eles alegaram que as forças navais e aéreas da China realizaram a identificação, o rastreamento, os avisos e a expulsão conforme a lei, e que a operação no local foi profissional seguindo as normas legítima e legal. A China ainda pediu que as Filipinas parassem com o que chamou de infringimento e provocação. O atol de Escarbu, chamado de Bajo de Mazinloque, pelas Filipinas, e Ilha de Huangian, pela China, é um dos pontos de maior tensão em uma rivalidade marítima que já dura anos entre os dois países. Na quarta-feira, Pequim organizou uma patrulha de combate perto do atol. Como vocês sabem, a China reivindica quase todo o mar do sul da China, uma área estratégica por onde passam mais de 3 trilhões de dólares em comércio marítimo anualmente, incluindo partes que também são reivindicadas pelas Filipinas, Vietnã, Indonésia, Malásia e Brunei. Vale lembrar, gente, que a China rejeita a decisão de 2016 do Tribunal Permanente de Arbitragem, Haia, que declarou que as amplas reivindicações de Pequim não têm base no direito internacional. Em maio desse ano, as Filipinas já haviam acusado pescadores chineses de destruir o ambiente do atol de Escarbu utilizando o cianeto para pescar, colhendo moluscos gigantes e outras criaturas protegidas, além de danificar os recifes de corais. Acusações que, é claro, a China negou. É, gente, atravessando o Mediterrâneo, a situação em Gaza continua trágica e tensa. O olhar daquelas crianças e de seus pais mexe comigo. Hoje, sábado, um ataque aéreo jailense atingiu um complexo escolar que abrigava famílias deslocadas, resultando, segundo os serviços de saúde de Gaza, na morte de cerca de 100 pessoas. Enquanto isso, o exército jailense afirmou que estava mirando militantes do Hamas e questionou a veracidade do número de mortos divulgado pelos palestinos. As imagens do local são devastadoras, mostrando partes de corpos espalhados no chão, enquanto outros corpos eram carregados e cobertos com coberturas. Havia latas de comidas vazias em meio a poças de sangue, colchões queimados e até uma boneca infantil entre os destroços. Em outro vídeo, homens rezavam ao lado de dezenas de sacos para corpos dispostos no chão. Ainda não está claro se todos esses vídeos foram filmados no andar térreo do complexo escolar Tabin, na cidade de Gaza. O escritório de mídia do Hamas, em Gaza, disse em comunicado que o complexo foi atacado enquanto as pessoas que buscavam abrigo lá estavam realizando as orações da madrugada. Mahmoud Bassal, porta-voz da Defesa Civil Palestina, afirmou que até o momento foram contabilizados mais de 93 mortos, incluindo 11 crianças e 6 mulheres, e que ainda há restos mortais não identificados. Cerca de 350 famílias estavam abrigadas no complexo, muitas delas entre os milhares de palestinos deslocados pela ofensiva israelense em Gaza. Segundo Bassal, tanto o andar superior onde estavam as famílias, quanto o andar inferior usado como mesquita foram atingidos. O Ministério da Saúde de Gaza não forneceu detalhes imediatos sobre as vítimas, mas o exército israelense disse que o número de mortos foi inflado e que cerca de 20 militantes estavam operando no local. O tenente-coronel Nadav Shoshani, das Forças de Defesa de Israel, afirmou no X, o antigo Twitter, que o complexo, incluindo a mesquita, servia como uma instalação militar ativa do Hamas e da Jihad Islâmica. Ele acrescentou que os números divulgados pelo Hamas não parecem corresponder às informações das forças israelenses. Um oficial militar israelense disse que a parte da mesquita que foi atingida era reservada para homens e que a operação foi realizada com munições pequenas e precisas, incapazes de causar o dano na escala que os palestinos estão relatando. Israel acusa os militantes palestinos de se esconderem entre os civis de Gaza, operando a partir de escolas, hospitais e zonas humanitárias designadas. Algo que o Hamas e seus aliados negam. O Hamas, por sua vez, classificou o ataque como um crime horrível e uma escalada grave. E Isat El-Regig, do escritório político do Hamas, disse que entre os mortos não havia nenhum combatente. Com a maioria das escolas fechadas desde o início da guerra, há dez meses, dezenas de milhares de palestinos deslocados buscaram abrigo nelas. No sábado, outros ataques aéreos mataram três palestinos em Al-Nuzerar, no centro de Gaza, e mais uma pessoa em DI Obalar, nas proximidades, isso segundo os médicos locais. O chefe da política externa da União Europeia, Joseph Borrow, expressou horror com as imagens da escola. Nabil Aburro Deine, porta-voz do presidente palestino Mohamed Abbas, pediu aos Estados Unidos que interrompam o apoio incondicional a Israel, que, segundo ele, está levando à morte de milhares de civis inocentes, incluindo crianças, mulheres e idosos. Egito, Catar, Emirados Árabes, Estados Unidos, Arábia Saudita e Turquia também condenaram o ataque. Um alto funcionário do Hamas, Samim Abuzuhi, disse que esse ataque deveria ser um ponto de virada enquanto mediadores buscam retomar as negociações de cessar fogo. Embora um oficial do Hamas tenha dito que o grupo está estudando uma nova proposta para a discussão, não foram fornecidos detalhes adicionais. O Egito afirmou que o assassinato de civis em Gaza mostra que Israel não tem intenção de encerrar a guerra, enquanto o Ministério das Relações Exteriores do Catar descreveu o ataque como um massacre horrível. Como vocês sabem, o Egito, os Estados Unidos e o Catar já agendaram uma nova rodada de negociações de cessar fogo para a próxima quinta-feira, isso em meio ao risco de um conflito mais amplo envolvendo o Irã e seu aliado libanês, o Hezbollah. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que já afirmou que não encerrará a guerra até que o Hamas não represente mais uma ameaça aos israelenses, disse que enviará uma delegação para essas negociações. Até agora Israel perdeu 329 soldados em Gaza, enquanto o Hamas não divulga seus números de baixos. Ficamos por aqui, se esse vídeo for útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like e é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, ok gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.